Já é carnaval em Terezina, o Abriala chegou, o carnaval do Piauí começa a esquentar. Nós estamos aqui na feijoada desse bloco que é um grande sucesso do posto de Terezina. Esse bloco que é o bode dos metonhos. Muito samba legal, o melhor samba aqui, só gente bonita também aqui. Já é carnaval, o carnaval chegou já no Piauí, estamos já em ritmo de carnaval. E olha quem eu encontro aqui, eles que comandam esse bloco, esse bloco que é um grande sucesso. Sai há 11 anos e eles fazem o diferencial no posto de Terezina. Já é carnaval no Piauí e eles dão o pontapé inicial. E a gente não poderia deixar de dizer que o Abriala chegou pra isso. E aí, muita animação começa esse momento. Muita animação, o bode dos medonhos tá dando o primeiro grito de carnaval em Terezina. Com todos os integrantes aqui, esperando todo mundo na avenida. No curso 2014, com muita festa, alegria, animação. O bode vem com tudo, de novo esse ano. Vocês têm um diferencial. Esse novo momento do curso de Terezina, vocês que começaram essa história de novo. Conta pra gente um pouco, Caninha. Em 2002, fomos convidados, as Irmãs Dias, junto com os outros amigos, fomos convidados para resgatar o curso de Terezina. Daí pra lá, só foi crescendo, crescendo e você vê como é que tá. Mil carros no ano passado, entramos pro Guinness Book. E o bode sempre ativo, com várias vitórias. Eu acho que aqui tá reunido realmente os nossos amigos, que sempre nos prestigiaram e sabem que é muito bom tudo que a gente faz. É gratificante demais a gente colocar na avenida um bloco e ele balançar mesmo a estrutura, porque balança mesmo. Jenaína, já é carnaval em Terezina? Bem, desde a hora que o Abri Alas começou hoje, o carnaval já começou em Terezina, né? Então, não tem carnaval sem Abri Alas e sem Irmã Dias. E hoje a gente tá aqui, né? Iniciando a preparatória pro curso e o carnaval. Quem foi que disse que Terezina não tem carnaval, né? Então, Terezina... Você vê uma turma animadíssima aqui, as pessoas que estão aqui gostam de carnaval, participam do carnaval. Não é isso? Isso, todo mundo vem já com o clima, né? Já tá no sangue do terezinense, essa coisa do carnaval. A Ana, as irmãs, elas agregam muito, né? Então as pessoas querem participar pela amizade. E a segurança, a tranquilidade, é um evento que corre sem nenhum problema, sem violência, né? E o nosso carnaval, a gente aproveita pra pedir, vamos nos animar, vamos aproveitar o curso com muita tranquilidade, sem violência, né? E fazer um lindo carnaval na nossa Terezina. Viva o carnaval! Viva! Viva!